A votação será realizada pelo sistema de votação eletrônico. São três as opções de voto, sim, não e abstenção. Ao votar sim, o parlamentar estará votando pela aprovação do parecer, ou seja, pela manutenção dos efeitos da decisão dos autos do inquérito número 4954, que determinou a prisão em flagrante por crime inafiançável do deputado Chiquinho Brazão. Ao votar não, o parlamentar estará votando pela revogação da decisão judicial. Vale ressaltar que, para a aprovação do parecer, em votação ostensiva, será necessário o voto da maioria absoluta dos membros da Casa, ou seja, no mínimo, 257 votos sim ao parecer, em conformidade com o artigo 55, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Como orienta o bloco? Senhor presidente, o bloco está liberado para cada partido poder fazer a sua orientação. O Solidariedade vota pela manutenção da prisão, senhor. Como orienta o bloco MDB, Republicanos, PSD. Senhor presidente, estamos diante de um fato muito grave e é onde as teses foram apresentadas. O relator da Cid Matos apresentou seu relatório, a defesa teve a oportunidade de apresentar e, no meu entendimento, isso é uma decisão de opinião formada de todas as parlamentares e todos os parlamentares já estão conscientes como vão votar, diante até do esclarecimento que a V. Exª fez, registrando que há um efeito no voto de abstenção ou de ausência. Portanto, diante disso, diante desse entendimento, não há... Faltava 17, presidente, teve um probleminha aí. Nem das bancadas, nem muito menos dos partidos do bloco. O bloco libera para a decisão das senhoras parlamentares e dos senhores parlamentares. Como orienta o PL? Presidente, a elucidação do caso Marielle é o que o Brasil todo sempre esperou durante os últimos seis anos. Nosso presidente Bolsonaro foi um dos injustiçados sendo acusado durante seis anos. O Brasil todo espera justiça, mas nós aqui, nesse dia, nessa noite, não estamos tratando disso. Estamos tratando da legalidade da prisão do deputado Chiquinho Brazão. E eu quero chamar os parlamentares aqui. Nós juramos a Constituição quando assumimos o mandato. E no nosso entendimento, essa prisão é ilegal, fere a Constituição brasileira. Portanto, o PL espera justiça nesse caso, mas nesse momento o PL orienta contrário. Como orienta, como orienta, deputado, por favor, como orienta a Federação PT, PCdoB e PV. Federação PT, PV, PCdoB, presidente, vota sim. Há uma expectativa grande em torno desse caso, desde 2018. A justiça está sendo feita com a descoberta de mandantes, daqueles que executaram. E precisa esse parlamento dar uma resposta para a sociedade. Não pode se omitir. E não trata somente da morte de Marielle Anderson, que ocorreu em 14 de março de 2018. Mas das seis ou outras pessoas que morreram suspeitas ou que sabiam e que também foram executadas. Portanto, se esse parlamento se omitir, nós estamos dando um recado. Que outras pessoas poderão ser vítimas? Quem será vítima de 2024? Qual ato mais será praticado para obstruir a investigação? Por isso que nós somos favoráveis a, e votamos sim, a manutenção da prisão preventiva. PSB, como orienta o PSB. Presidente, foram muitos anos de espera. Espera longa. Tem um crime que abalou o Brasil e que até hoje se espera pela justiça. Em nome disso, o PSB, ontem, numa reunião que fizemos, entendeu pela manutenção da prisão, votando sim, senhor presidente. Como orienta a federação, o PSB, o PSB, o PSB, o PSB, o PSB, o PSB, o PSB. O PSB tem um papel fundamental e importante na defesa da democracia, na defesa dos direitos dos mais vulneráveis, na reparação e num passo de uma história tão brutal contra o nosso país. É por isso que a nossa indicação é sim. Nós sabemos que não poderemos sair daqui hoje sem uma resposta diferente. Esta é a resposta que o povo brasileiro espera. Esta é a resposta que a justiça espera. Esta é a resposta que o Brasil precisa para continuar trabalhando por democracia e por justiça nos mais diversos territórios. Não é só sobre Marielle, mas é sobre um Brasil injustiçado. E é por isso que a federação PSOL Rede orienta pelo sim, por justiça, pela memória, pela vida e pela trajetória de Marielle Anderson. Como orienta o Novo? Novo libera, presidente. Quais líderes querem fazer orientação? O PCdoB, deputado. Presidente, o PCdoB, a sua bancada aqui neste momento, com muita convicção, vota sim. Nós precisamos responder ao Brasil dizendo que, claramente, imunidade parlamentar não é imunidade para cometimento de crimes. Ainda mais de um crime tão perverso, de um crime hediondo contra este que foi cometido, contra Marielle e contra o Anderson. É por isso que esse debate da imunidade, que é tão importante, ele não pode ser manchado de sangue. E por esta razão, estamos aqui votando convictamente a nossa bancada pelo sim, o sim do PCdoB, por justiça, pela garantia realmente que este caso seja, siga e seja totalmente esclarecido. Sim, por justiça, viva Marielle, viva Anderson. PDT, deputado Mota. PDT, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vota pela manutenção da prisão. O voto é sim. Mais algum líder vai querer? Pela rede, deputado Arthur. Presidente Arthur Lira, a rede de sustentabilidade a essa matéria, vota sim pela manutenção da prisão. Primeiro, levando em consideração que a pessoa presa, além de criminosa, além de tudo isso, se afastou do cargo para tentar, assumindo o mandato, se utilizar da blindagem e da imunidade material. Isso não é permitido por lei, presidente. A má fé, a aproveitamento, houve um jeitinho para que ele pudesse escapar daquilo que lhe espera, a prisão. Por isso, a rede orienta sim. Sim, 277. Não, 129. Senhores deputados. Não. Posso proclamar o resultado, gente? Por favor. Eu vou repetir o resultado. Sim, 277 pela manutenção e aprovação do parecer. Não, 129. Abstenções, 28 de um total de 434 votantes. Está aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a Comunicação de Medida Cautelar nº 1 de 24. Preserva os efeitos da prisão em flagrante determinada contra o deputado Chiquinho Brazão nos autos do inquérito nº 4954, em curso no Supremo Tribunal Federal. Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Ficam preservados os efeitos da prisão em flagrante determinada contra o deputado Chiquinho Brazão nos autos do inquérito 4954, em curso no Supremo Tribunal Federal. Artigo 2º. O Supremo Tribunal Federal será comunicado com máxima urgência da decisão adotada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Câmara dos Deputados, 10 de abril de 2024. Legenda Adriana Zanotto